Para calcular a medida de cada um desses indicadores aqui, isso eu fiz na luz. Aqui é o A, obviamente aqui. Nossa, porque a apostila faz bonitinho, ela tira os dados. A é igual a 12, 13, né, o A. B é igual a 13, B é 12, A é 13. Eu quero achar o H e eu quero achar o C. Eu conformo que eu tenho um calor desconhecido e dois conhecidos. Então, eu não quero achar... Aqui eu tenho A, B e C, então vou usar o Tirema de Pitágoras. O Tirema de Pitágoras diz que A2 tem que saber as fórmulas de cor. São cinco fórmulas. Uma delas é essa, o Tirema de Pitágoras. A2 é igual a B2, mais C2. Outras formas são H é igual a BC. A2 é igual a MN e o famoso baleia anda no mar, condor anda na nuvem. Então, vou usar primeiro aquela, porque tem dois valores conhecidos, o A e o C. E aí, eu faço assim, o A e o B é conhecido, o C é conhecido. É só substituir. O A com 13, o B com 12, e o C. Então, o C2 é igual... Deixa eu fazer direto aqui, 144. Então, o C é o membro ali, fica menos, né? Então, vou fazer 169 menos 144. Vou contar direitinho, você vai entender o que eu fiz aqui. 169 menos 144. O C2 é igual a 25. C é igual a raiz de 25. 5. C é o valor de C. Essa fórmula aqui tem em todos. A, H, B, C. Eu só não tenho o H aqui, eu quero achar o H. Então, fechou. Fechou, bro. A, H. Igual a BC. Então, A é 13. H, não sei. 12. Não sei, eu já achei que é 5. Eu não tinha ali, mas agora eu tenho. Então, 13, H é igual a 60. Então, H é igual a 60, 13. É para deixar em forma de fração. E alguns radicais indicados. Achei os valores que eu queria. C é igual a 5. H é igual a 60. Vocês destaquem os resultados. Vou entrar assim e assim. Para ver. Tem gente que faz um bracinho assim. Para ver. Para certo. Tá bom? E? Vou fazer o outro agora. E outro aqui. Vamos tirar os dados. Então, veja. O A. Sempre hipotenusa é o A. Eu estou explicando. Não falei nem uma vez como é que tiro os dados. Hipotenusa é A. A teta equivalente ao M é o B. E aqui é o C, que eu não vou usar. Para achar. É o seguinte. Eu tenho. O A igual a 24. O B igual a 12. Tem que achar o M. O N. Nenhuma das fórmulas é tranquilo para usar. Depois desses dados. Um lado. Um terceiro lado. O que eu acho. Vou botar uma variável. O desse. Vou calcular o C aqui. Que aí vai ficar mais fácil. Não. Não precisa. Uma fórmula que eu uso o B, o A e o M. B anda no mar. Não. Baleia anda no mar. Vamos lá. Baleia. Baleia. Anda no mar. Então, baleia anda no mar. Vai calcular. Permitir achar o M. Então, vamos lá. Baleia 12. O anda é 24. E o mar não sei qual é. O 144 é igual a 24. M. Então, M é igual a 144. E o 24 é 6. Se esse M é 6. Uma relação que não é uma fórmula. É uma relação. A igual a M mais N. É óbvio, né? Se eu tenho o M e o N em linha reta, não posso dizer nem que é uma relação métrica. É uma opriedade. Então, 24 é igual a 6. Mais N. N é igual a 24 menos 6. Se eu quiser fazer direitinho isso aqui. E N é igual a 18. E esse é mais fácil que o outro. A gente vai usar o teorema de Vitágonas. Mas esse, achei que era o derradeiro. Vamos lá. Vamos ver os dados. Agora, H. Esse aqui é o N. Só pode ser o M. Então, M é igual a 9. H é igual a 15. Eu quero achar o AN. Qual a fórmula que tem o M e o H? O M e o H. Naquela forma, H2 é igual a M. M e N. Sempre tem que ter uma fórmula que eu tenho dois valores. O H é conhecido. O M é conhecido. E o N não. Sempre na fórmula tem que ter um valor desconhecido só. Dá para ter dois. Mas aí você vai cair no sistema de equação bem aplicado. Então, aqui tem um só. Fiz ao quadrado, 2 vezes 25. Negócio, 225 por 9. 225 por 9 é 25. Porque isso aqui é 15 vezes 15, né? O 15 é 3 vezes 5. Então, se eu dividir por 3 vezes 3, né? Olha o que eu pensei. 125 é 15 vezes 15. Mais 15 vezes 5 vezes 3. E 15 vezes 5 vezes 3. E eu vou dividir por 9, que é 3 vezes 3. Então, anulo os 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 25. Então, no calculador, tem um jeito que eu faço conta de cabeça. Tem um jeito que eu faço. Botava aqui e faz conta de cabeça. O N é igual a 25. Eu N. Eu quero achar o A agora. O A é M mais N, né? Não é nenhuma relação. É uma obviedade. É a mesma frase para ficar. O A é M mais N. O A é igual a 9 mais 25. É 34. Esses dois aqui são bundinha. De neném. Um barco vai resgatar 3 crianças. Esses 3 boboca aqui na enchente ficaram no lugar errado. O barco só pode percorrer em linha reta. Isso aqui, DHA. A distância de H até A. DHC. A distância de H até C. DHB. Eu vou criar um exercício interessante. Associar cada um com as letras. DHA. DHA e do H até o A é o H. Marca ali H. DHC. Do H até o C é o M. DHC é o M. Pode ser N também, tá? DHB é o N. BA. BA. Esse aqui é M. Ele aqui é B e aqui é C. BBA é o C. BC. BC. BC é o A. O DC é A. O C até o A é o B. Quer saber qual é a menor distância que ele vai percorrer para pegar os três meninos. Então ele vai ter que fazer esse caminho. O barco está aqui? Não fica a dúvida. Onde está o barco? Se o barco estiver aqui, ele volta ali, pega essa criança e vai ali. Esse é o menor caminho possível, né? Eu também vim aqui e ali. Então eu acho que esse é maior, não é? Eu acho que esse é maior. Vamos tentar calcular esse aí. Calcular todos os dados, né? A distância entre o barco e a criança que está em B é 48. Então está dizendo que aqui a altura é 48 metros. E a distância entre as crianças, então A e B, é 60. Então eu já posso calcular os outros valores. É só usar todas aquelas fórmulas, né? Se eu tenho C e H. O C e H é nada, né? C e H, acho que não dá para falar nada. Oi, oi, eu fiz isso ao autor e o brado. Deixa eu ver se tem mais coisa escrito. Ah, então. Porque eu tenho a fórmula A2 igual... Não tem uma fórmula entre os H e C. H é igual a BC. Será que está faltando o barco e a criança que está em B? E a 60. A distância entre a... Não. Vamos olhar ali na postila. Eu fiz uma sala. Agora estou confuso. Por que calculou C2 igual a N? Ah, nossa. Nossa, eu calculou o A. C2 com dor anda na nuvem. É fácil de calcular, porque o C é 60. O A, eu não sei. O N, eu também não sei. O que é que o N é 48. O barco... Ah, meu Deus do céu. Ai, que burro. 48 não é aqui. 48 é aqui. Por isso que eu não estava conseguindo fazer. Ele me corrige. Então, o N é como se estivesse comum, né? Então, aqui é 3.600. Igual a A vezes por 48. Então, A igual a 3.600. Estou dando aqui a tilt de novo. Dividido por 48. Eu vou tentar dividir por 12. Porque ali vai ficar 300 dividido por 4. O A, eu já sei. 300 por 4 é 75. Eu faço. Olha, o A vale 75. Ah, vale 75. Então, já achamos que o M... M é o 75 menos 48, né? Óbvio. Isso não é a relação métrica. O A é o M mais o N. 75 menos 48 é 27. O M é 27. Vou calcular o P agora. Vamos colocar a relação, né? A igual a N. Não é nenhuma relação. Estou chamando de relação. E mais M. Agora, vamos achar o C. O B, né? 2. Baleia no mar. 29. Então, o B eu não sei. Mas o A eu sei que é 75. E o M eu sei que é 27. 75 menos 27. Vezes 27. Vou apelar para o 75 vezes 27. 2.025. 2.025. Esse quadrado disso é 45. Pode fatorar se quiser, né? Eu falei isso aqui. O João Marcelo querendo falar. Para o senhor faturar. Se eu faturar, eu vou chegar no 45. Eu pensei assim. 2.025 não é mais que 1.600? Mais que 40. Não é menos que 1.500? Menos que 50. É mais 40 e menos que 50. 2.025 é 45. Primeiro raciocínio. 1.640. 2.550. 2.025 deve ser 45. É só o H. Não vou passar pelo H, né? O N é 48. Seu 60. E o B é 45. E todo mundo em 153 metros. Isso. Não é. Não é mesmo o caminho. Não é o menor caminho. O menor caminho é HC. O menor caminho não é esse. O menor caminho é esse aqui. O menor caminho é o HC, que é o M27. Mais o B, que é o 45. Mais o C, que é o 60. Então vai dar 130. Porque eu tenho que testar vários. Só que eu vou chegar na resposta. Estar tudo. É 32. É isso mesmo. 12, não 13. É a opção. Certo? É o que eu vou chegar na resposta. 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 É o que eu vou chegar na resposta.